Hoje vou passar o dia com a calcinha dura, vem cá, vamos abrir o vídeo, vamos abrir o vídeo, Si, vai, vem cá, vamos abrir o vídeo, nós vamos passar o dia hoje Você nem tá de preto hoje, Si, não honrou, tá coloridinha, você tá ficando mais feliz, né, com os dias Alô, galera, tá ligado, eu sou o Escarinhão, espero começar mais o Escarinhão Vlogs, estou hoje a gente com a minha família, a gente vai fazer um passeio de lanche na baldeira E vocês vão acompanhar, né, essa ascensão aí, né, que na SC, o que que é, Si, o que você falou? Preciso de água pra tomar meu dramim Uai, se pega assim, ó, com a mãozinha Já tá Porque já tá com vontade de enjoar Não, não é Ela inventa que ela vai enjoar, isso aí é gravidez na adolescência, Si Estamos aqui no lago, na lanchona da família, a danada É a danada, não é? É a vitória Não, a danada Ai, meu Deus Tem que pular aqui Eu pedi com a sandália, que eu não mostrei pra vocês Hum, fazer um tour pela lancha Oxe, caga assim? Na frente de todo mundo? É? Fecha a porta, né? Tem porta ali, né? Mas... Mas... A privada e o colchãozinho do lado Dormiu um sono Ah, privada você fecha Ah, tá Você fecha ali com o negócio, né Agora que eu entendi Ah, privazinha ali Vou pilotar hoje Aí, brasiliana linda Gente, olha lá como é lindo Olha o casal, bonito Curtindo e se divertindo Olha o casal, bonito Curtindo e se divertindo Economizar gasosa Da última vez Ela, olha, tá pintando Ela parou no meio do lago A musa do verão Você é a primeira dama do véi da lanche A véi da lanche A musa do verão A filha do presidente Assim, aqueles filmes Tinha daquelas gêmeas lá Filhas do presidente Tô trocando de vida Caliente Vem, vem mexendo com muita pressão Vem, quando vem, vem comer na minha mão Desce, desce, rebola Mexe esse corpo de mola Tipo o baile da gaiola Sem ter hora pra acabar Desce, desce, rebola Mexe esse corpo de mola Tipo o baile da Colômbia Sem ter hora pra acabar Desce, desce, rebola Mexe esse corpo de mola Tipo o baile da gaiola Sem ter hora pra acabar Já pensou nois, tá? Acontece igual daquilo com a Juliana Capra, isso tá louco Filma, mano, vem aqui, ó Aí já começa Mar e o homem morre Se der um daqueles, daqueles Do vídeo da Juliana Capra, a lancha começa a fazer assim, ó Aquele é no mar, né? Oxi, tem uma galera ali Olha lá, tipo praia Caralho, não sei Saber dessa parte não Gente, ó a parte ali tipo uma galera, ó Tipo prainha É que tá muito longe, não vai dar pra ver não Não vai imprimir não, mas tem uma galera Dei um zoomzinho aqui Vê se vocês conseguem ver Tipo uma prainha ali E uma galera tamando banho, ó Que legal ali, né? Dá pra tá vendo? Dá pra se investir sem ter uma lancha aqui no lago Com o badalo Vai com o badalo Faz o badalo que é a figota Sabe o que é o badalo? O badalo fica da lancha Faz assim Faz badalo, são Olha que lindo, gente Olha o rio Amazonas Essa faixa aqui é o rio negro O rio negro é onde, gente? Sou meio puro de geografia Onde fica o rio negro? O rio negro, fica em Amazonas? É, né? É, son? Você arrisca a falar? É, son? É, son? É, son? É no Amazonas? É, si? É O rio negro Onde é? É aqui Si, para comigo Calma teu coração, diabo Um dia o diabo falou que eu iria passar por uma grande tempestade Eu fui no ouvidinho dele e falei bem assim Acabou teu coração da lancha Dá a linguinha assim, vai Dois, três, hein? Vai, dois, três, hein? Ela não me dá moral, né? Um pouco Gente, tô falando aqui, ó Daqui dois anos Assim faz dezoito Eu vou dar vários bolés com ela Eu e ela bagaceira Nas festas eletrônicas Assim vai ter uma grande reviravolta Meu Deus Assim vai ter uma grande reviravolta na vida dela Você vai ver Você acredita nisso? Eu acredito Piamente Piamente Aqui, ó Gente, paramos aqui no rolezinho, né? Aqui é o rolezinho do Masp, da Paulista, ó Até a ribanceira, você viu? Pode ser de papelão Vai, Maridez, vamos descer no Ski Bird na ribanceira Gente, dá muito medo nessa porra Tá pulando, ó Ó meu pé Meu pé segurando Eu tenho medo É muito bonito Olha o hotel Ah, já fiquei hospedado nesse hotel aqui, ó Royal Tulip É Aí tem esse aqui do lado Que eu não sei qual que é Esse é o Lakeside Sei lá Mas é muito top É muito gente Cheio de gente rica Vários velhos milho da lanche, olha E eu morando em Brasília Não consigo dar um golpe num político O bicho é bom Vai, Robertaça Vai, Robertaça De ponta Eu sei, mas é o tempo Uiii Barabarabada Uiii Meu Deus A mulher tá um luxo Olha o jeito que ela pulou Barabarabada Uiii Uiii Vai, Fiii Uiii Vai, Fiii Gente Presta atenção Agora eu vou dar um pulo Uiii Vai, Fiii Não tô gravando, vai Vai aí, Almin Vem mais pra perto, Fiii Pega Nossa, tá pegando Para, Fiii Uiii Uiii Inferno da Fiii Tenta sair daí, Trosh Vai, Trosh Tem um cocôzinho boiando ali, ó Que que é? Cocô boiando ali Tem um cocô, sim Olha aí, ó É, 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 é mesmo Tem um cocô Eu sabia Você falou, deu vontade de fazer cocô E a gente jogou ela com Nossa, Juju, sobe logo Claro que é Ai, mano, meu cabelo Vai, Cê Tudo isso faz parte do inferno da C Eu que contratei um cocôzão Sai Sobe, Cê É, Cê É, gente Óbvio, é, gente Um cocô arrumado, né Credo Tem um cocô no cabelo da mãe Ai, que nojo Dente no seu dente, amor Tem um cocô no dente da Mari Voltando pra lancha Dando risada com ele Inferno da Mari Meu óculos Ninguém sai Vai, Robertaço Gente, esse é o primeiro par Dessa imagem Mentira, não pode Só faço piada Olá, galera Vamos brincar de Wake Bird Esportes radicais Vai, Almir Meu Deus Ó o Almir lá Ó o Almir lá Vai ver, ó lá Ó lá, ó lá Olha como tá longe Caraca E ele lá E caiu Não sei se eu quero mais não Cai fica abandonado lá no meio Eu pensei que ficava grudado na corda Cai e solta Fica a pessoa lá E a corda vem, ó Cadê o Almir? Puxa aí que eu tô morto já Então essa papo Como é, Roberta? Nem na aqui você tá conseguindo Imagina lá Tem que fazer assim É um agachamentinho, Fih Tá, qual que é a recomendação? Então, Fé, que é assim Igual um Assim? Fazendo cagar Já segura com as duas mãos, Fé Arruma o corpo Fica de frente Morreu, morreu, morreu Solta a corda, Fih Tem provadas, não conseguiu nenhuma É, Fih Chega, nossa, um bracinho da gente Eu queria ir assim, era mais tá Força Nossa, gente, não conseguiu Eu fui a pior Foi mesmo, eu botei mal fé em você Como assim? A pior Eu fui a pior Eu fui a pior Eu fui a pior